Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o Game Gear 5, então fica ligado aí! E esse é um dos games de Xbox mais esperados do ano. E agora a gente vai poder conferir pra onde que a história vai depois do que rolou no final do Gears of War 4 e o que a Kate vai fazer depois do que ela descobriu no final do game passado, né? E no dia 5 de noite esse game vai sair pra quem assina o Game Pass Ultimate e no dia 10 vai sair a versão Standard. E a gente já queria agradecer pra galera do Xbox que nos enviou antecipadamente o jogo pra gente preparar esse vídeo aqui pra vocês, né? Bom, então bora lá pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o Game Gear 5! E hoje é dia de guerra! É, galera, eu tô super animado aqui. A gente recebeu antecipadamente o game. E olha só, a gente vai pro modo campanha nesse vídeo aqui, mas a gente já fez o módulo de treinamento. O game, ele começa com o módulo de treinamento. A gente já fez, mas aqui pro vídeo vamos direto pra campanha, viu galera? Pra ficar mais dinâmico, né? É, e seguinte, aqui ó, tem outros módulos, Versus, Fuga, Horda, o treinamento tá aqui. E em Extras aqui a gente tem algumas outras coisas, né? Mas vamos dar uma conferida na campanha nesse vídeo e vamos nessa! Seguinte, a gente tem aqui novo jogo, é isso que a gente vai escolher. Vamos pro primeiro game salvo. E vamos nessa, né? A gente já não vai jogar o multiplayer aqui, vamos na campanha solo. E vamos lá! Beleza! Seguinte, vamos começar no ato 1, então, né? Tiro no escuro. E aqui a gente tem a dificuldade, experiente, insano, iniciante, intermediário. Vamos no intermediário, que é o padrão, é a dificuldade normal, que é o que já tava. Tá aqui nosso perfil e vamos nessa, né? Os próximos atos ainda não estão liberados. E lembrando, galera, esse vídeo aqui pode conter alguns spoilers, né? Exato, importante. Então é importante a gente avisar isso. A gente vai aqui gravar um trecho do ato 1 aqui, mas já fica esse aviso pra galera que não quer a experiência do game estragada, né? Mas vamos lá, então. Iniciar campanha! Eu tô bem curiosa pra saber como é que vai continuar essa história. É, também. Vamos lá, então, viu? Pelo que já deu pra ver aqui no treinamento que a gente fez, o gráfico tá sensacional. Lembrando que a gente tá jogando na versão de Xbox One X. O game saiu também pra PC e o visual tá demais. Eu tô achando pelo menos a jogabilidade fluida até o que a gente viu nesse momento, né? Mas vamos conferir aqui. Ah, legal. Ele vai dar aqui um resumão do que rolou no Gears of War 4. Ah, no 4. Pra saber onde a história parou, né? Ótimo. Ótimo. EJD? Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando, meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a gente. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então, o que vocês fizeram? A Jim nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jim vai... Ah, e o Finderino não é muito legal, né? É... E a Kate foi forte no Gears 4. Foi forte. Fora quase. Tá, bem pesadas as cenas na real, né? Muito bom. E tem um peso nas armaduras. Nas roupas, nos músculos dos personagens. É, essa franquia é massa, né? No entanto, a jogabilidade tá fluida, né? Nossa, é bem legal. Pesado, hein? As pessoas ficam meio parte daquele organismo ali, né? É, bizarro, né? Os bichos estavam meio se aprimorando dentro dos casulos também. Mistro. Na real, o Enreden, assim, todos nos Gears of War, né? Eles todos têm uma pegada bem forte, assim, na história, né? Tem sempre algum momento bem emocionante, assim, de decisão dos personagens. Ah, ali, ó. Ah, é terrível isso aí. É pesado, galera, é pesado. Ah, isso aí eu achei pesadíssimo. Ah, e a parada que ela entrega pra... Ah, isso aí que eu quero pegar no Gear 5, hein? Só que olha o símbolo. Caraca, já começou com um pesadelo sinistro aqui da Kate, hein? Ela tá perturbada aí com... A maneira como encerrou, né? A Kate não tá pronta pra isso. Ela não consegue abrir os próprios olhos. Ela vai tá pronta. É pesado pra ela, né? Não esquenta. Ela vai ter que enfrentar o negócio pesado aí no sinistro. Bem-vindos à Azura. Que belo lugar, hein? Azura. Ah, ela só pensa numa coisa, hein? Pois é, quem era a boa dela, né? E o game tá legendado e dublado em português brasileiro, né? Que é incrível. Tipo, ué, né, galera? Microsoft até aqui parece que mandou bem na luvagem, né? Beleza. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Se prepara pra descer. Nossa, vamos lá, hein? É agora! Bora! 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 Nossa, olha que legal! Pô, o visual dela tá muito massa também. Com certeza você é que não. Theo, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah! Tá com a cabeça onde, né? Nossa, a cabeça tá muito longe. Minha gente tá indo. Caraca! Eu tô atribuindo! Eu tô atribuindo! Meu Deus! Eu tô atribuindo! Até mais tarde! Ei! 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 Você tem? Ah, descompanharam aí. Hum. Massa! Ai, já tô! Já estamos controlando aqui, hein? Controle? Sério? Eu tenho nome! Ah, Tum, ó. Tá preto longe. Tira no escuro. Nossa, tem controle! E a coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Dino não viu, o coração não segue. É a minha decisão, beleza? Se a Primeira-Ministra não curtir, ela brinca comigo. Tenho quase certeza de que vai. Ah, qual é essa água? Eu vou tentar, mas olha... Ninguém visa nesse lugar há uns 25 anos. A relação de pesquisa abandonada. É meio evidente. Vocês não estão aí, parceiro. Lancem um antigo protótipo do mantelo do lado. Olha esse visual, galera. Segundo as suas informações, um dos filmes ainda estão entrando. Muito bem. É, até onde eles sabem. Só levo o David pra uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Fechou. Ache um silo de foguetes. Bem tropical, hein? Ah, beleza. Deixa aqui por baixo. Ah, aquela arma que tem. A dação esquenta na serra. Serra embaixo. Ó, tem uma parada aqui, ó. Beleza, moeda de desafio de guarda Onix. O primeiro colecionável encontrado. Uma moeda de desafio concedida a um membro da guarda Onix por seu serviço. A inscrição diz Jeremiah Keegan, guarda Onix, 5 anos. Sem recuso, sem redições, sem derrotas. Muito bem. Massa. Beleza. Agora, aqui era só uma parada escondida. Acostei. Nossa, tá muito bonito mesmo. O que você tem que encontrar mesmo? Massa. Dá pra subir aqui. Já. Aqui, ó. Colecionáveis, tirão escuro intermediário e aqui as opções. Tá muito interessante o clima do jogo, né? É. Ó, aqui. Dave, tranquilo de andar aí, hein? Uhum. Com cautela, né, galera? Tá bem quebrado. Tá bem que tá abandonado aqui. Aí, Dave, vai ajudando aí. É bom lembrar do cemitério de Locust, né? Saí. Se chocar, a gente vai ficar cercado do Swarm. Esse é um jeito e tanto de voltar pra Azura. Ah, já tô achando que vai ser isso mesmo. E podemos chutar o Swarm da onda? Ei, volta! Vai! Vai! Foi quase, hein? Pedro! Se a gente tivesse ali, hein? Eu acho que é todo mundo bem curioso. Eu acho que ela pode desmoronar, né? Tipo, eu vou por aí mesmo. Eu vou por aí mesmo. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Baird. Como o Baird sabia que eles tinham um satélite de martelo aqui. Meu pai, antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO pro Baird. E essa ilha tem vários elementos. Ah, já vi tudo dessa ilha aqui, velho. Nossa, tem uns barulhos muito esquisitos, galera. Tem coisa brilhada lá. Pode ser útil. Tá, vamos mandar o Dave ali. Vê se ele acha alguma coisa boa. Uma granada? Uma granada de fragmentação. E ali também, ó. A gente não consegue acessar ali, mas o Dave pega pra gente. Perfeito. Melhor impossível. Médico. Missão. Vamos olhando em volta, hein? Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ver se tem algum lootzinho escondido. Sempre, né? Sempre pode ter aqui, né? Massa. Vamos aqui pela bola. E a roupa fica muito legal, iluminada no escuro, né? Massa, hein? Eita! Tem mais alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui. Coisas com eletricidade. Ele tá brilhando também. Beleza. Isso aqui, ó. Ó. Poster motivacional de aconselhamento. Você é importante. Só você pode garantir o futuro da humanidade. Se estiver experimentando sentimentos de ansiedade, dúvida ou culpa, temos terapeutas disponíveis 26 horas por dia para falar com você. Massa, hein? Vamos atravessar. A motosserra. Aqui. Ah, gostei. Acho muito da hora essa arma mesmo. Ó, o que é isso? Desmoronando. Caraca, o que é isso? Caraca, acho que a gente tá meio andando aqui, mexendo nesses negócios e tá começando a desmoronar. Eu acho que é isso aí mesmo. Até agora tá muito interessante. Tá muito mais o controle, vibrou todo. Opa! Adivinha quem é? Manda a população pra ver o que tá rolando. E aí? Olha ali. Olha eles aí. Caraca, vamos começar agora, galera. Já prepara a arma. Já tem as quatro malucas ali, ó. Tem opções de arma ou por enquanto faz? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tem a granada, lancer e argmash. Ah, sei que é boa pro perna. Tem um escopetão aqui, né? Ai, olha a neva. Olha, pressione B quando estiver atrás de um drone inimigo para matá-lo silenciosamente. Existe uma teoria das nossas lives, né? Que quando tem nevo assim, é porque o bicho pega. Caraca, já era. Já tinha algum drone inimigo aqui que eu nem vi. O que tá fazendo? Caraca, era a granada. Caraca! O que tá fazendo? Deixa eu trocar a arma. Olha lá, gente. Lança uma granada, se puder. Granada, já era. Aí, foi. Já era, se ferrou. Um mil pedaços. Fique com o troco, seu animal. Aí, ó. Uh! Caraca, deixa eu bem agachar aqui, peraí. Com calma, galera. Caraca, tô pegando aqui, ó. Se agacha, se agacha. Com calma. Granada de fragmentação. Aí! Morre! Tá vivo ainda? Tá na engatilhada aqui. Tem dois ainda. Tem dois. Morre! Tem alguém que atira no meio da esquerda, eu acho. Eu acho que agora já foi. A área de azura tá aqui. Caraca! Vou pegar aqui, ó. Tá bom. Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Beleza. Resolvido por enquanto. Delta, desligando. Vai, a gente tem que achar um dos cegos. Se é que sua ordem destruiu todos. Acho que era munição. Acho que podemos descer por aqui. Hum... Hammer Burst. Vou fazer bom uso disto. Boa! Hum... Gostei. Ah... Hammer Burst. Ainda tem aqui. Legal. Vem cá. Opa! Tem alguma coisa aqui, ó. Acabei por aqui no mar. Tem uma parada aqui, ó. Tô dando a volta aqui. Ali na pedra? Tu não consegue subir naquela pedra baixa? O lado é bem da esquerda? Ah, não dá? Não, não. Não chega até lá. Depois manda o drone pegar o que tá ali em cima. Ah, será que dá? Já era! Boa! O que é isso aí? Ah, uma granada de fragmentação. Boa! Sempre útil, né? E aqui não tem nada, né? Só olhou e tem esse negócio bizarro. Tá, fechou. Pra cá dá pra seguir. Eu não quero aquela mão ali, ó. Ah, aqui, ó. Tava ela ali o tempo todo esperando eu pegar o negócio. Bora! Força! Se não dorme, né? Se não dorme, né? Se não dorme, como é que vai estar bem? Inclusive, no teaser da E3, ela tem uns negócios assim, né? Meio pirataço. Muitas com meias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o bateu da Aurora. Tomara que adianta uma lá. Ah, o jogo tá salvando aqui. Isso é um mau sinal, no caso. Uia! Caraca, o tamanho desse negócio! Cara! Cabeça, cabeça. E é aquela... Aquilo é de troca. Calma aí, ó. Fragmentação! Uou! Eu achei que ia dançar dano. No! Eu cheguei a tocar um segundo que eu achei bom. Meu Deus, despedaçou o grandalhão. Tá. Vamos se ligar que vai ter mais, ó. Vem, vem! Toma na cabeça! Toma! Ah, era. Se ligar que deve ter mais aqui. É, tem névoa! Tem névoa! É, tem névoa aqui. Opa! Boas aí! Vamos usar aqui o nosso... Nosso drone aqui. Nada, né? Não! Estão vindo! O que que é isso? Ali, ó! Não tem bomba, né? Ali seria bom uma bomba. Ainda tem! Uh! Uh! Acabou! Ah, tem vários aí, ó. Pegar um cover aqui. Opa! Saiu um grandão ali. É, mas o grandão ele é mais assustador do que invencível. Na real, né? Real. Trocar o attack masher aqui. Opa! Ele tá dando um... Ele de burro! Cai duro! Dane! Pegar uma Lesser aqui. Pessoal, estamos num silo. Ah! Tem que abrir um ninho ali, não tem? O casulo, não tem? Tem que abrir um silo. Tem que ir embora. É! A volta aqui só pra garantir, né? Só pra garantir que não tem alguém escondidinho. Caraca! Um negócio nojento. Aqui já vamos usar certo. Abre aqui. Beleza. Aí do lado, na direita, não tinha nada? Não, era só uma luzinha. Não, era só uma luzinha. Tá. Hum, e aí? Vai decidir nunca dar certo. Se separar nessa hora aqui, né, galera? Tá, vamos nessa. Tem certeza disso? Dois silos, dois caminhos. Tem uma ideia melhor? É. Passando a descobrir onde é que é o silo. Talvez tenha alguma coisa aqui. Nada, né? O Dave veio com a gente. Ele gira bem rápido a câmera quando tu vira, né? É. Aqui. Dela, um escotilho. Vai lá. Vamos, filho. Entra aí. Escotilho de um lugar abandonado, lembrando. É. Parece algum tipo de turno de exaustão. Mas é impossível. Só tem um jeito de descobrir. Mal sinal, né, galera? Aqui, ó. Ai, tem um negócio aqui, ó. Beleza. Alição. Opa! Caraca! Morre, desgraça! Que isso? Tem outro ali, ó. Caraca, tem vários. Bora! Engatilha logo! Nossa, a gente espera! É escuro isso aqui. Ah, boa! Tem um negócio aqui. Que isso? Eita! Morre! Caraca! Eita! Vamos, recarrega! Nossa, mas tá caindo muito! Olha ali! Tem um negócio aqui! Tem um negócio aqui! Tem um negócio aqui! Tem um negócio aqui! É, espero que sim! Acabou a munição! Acabou a munição, galera! Dá soco! Dá soco! Tem um negócio aqui! Toma a facada! Foi a serra! Serra! Aqui encontraram, mas ainda tem! Morre! Morre! Caraca, a gente tá sem munição, ó! Nossa! Ah, tem que achar munição o jeito aqui! Aqui, espero! Não, não dá aqui! Vai! Grito, grito! Aí! Tem um negócio aqui! Caraca! 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 Não, mata! Olha lá, loucura! Mata geral, galera! Caraca! Vamos, recua e atira! Estamos pulando aí! Morre! Caraca! Beleza! Acabou! Haha! Junto com a mão gelada! Aqui! Uma coisa que não dá pra pegar isso aqui, né? Caraca! A gente tá sem munição aqui! Aí! Tá bom! Essa comporta é a nossa saída! Aí! Tá! Dê uma batilhada aqui! Pra deixar as armas prontas, né, galera! Só dar uma olhada aqui, que eles tem algum lootzinho, além daquele! Não! Acho que era só isso! Já ajuda! Bora lá, tenta abrir! O que que dá aqui? Deixa essa ilha aí, assim mesmo! É! Boa! Mandou bem! Mandou bem! Vamos achar um maldito circo! Ai! É! Que a gente caiu, galera! Estamos caindo! Tá! Tem um corpo aqui, ó! Nossa! Esse aqui morreu mal, né? Pega o que ele tinha no seu! Tudo que é munição, né? Aí sim! A gente pegou um monte de munição! Quer dizer que a gente vai ter que usar, né? Se agachar aí! Ah! Embaixo! Vou ouvir o barulho! Olha ali! Vamos nessa, hein! Toca bomba em alguns! Olha lá! Eles estão lá, ó! James, estamos acima de você! Tô te vendo! A gente pode ajudar daqui de cima se abarra sujar! Só nos diga em que... Como assim se abarra sujar, querido? Quando começar o tiroteio, a gente mexe! Ah, tá! Ah, eles estão se dividindo! É, vamos priorizar! Ah! Eles matam... Esses aqui, ó! E vamos nessa, né? Vamos! Morre! Vamos, atira! Ele é bem resistente! Só vai se tocar bomba! Se eles se juntarem! Tá, galera! Vamos fazer assim, ó! Vamos avançar aqui, ó! A gente pega a cola! Meu Deus! Granada de fragmentação! Droga! Aqui já toca a outra! Vai! Bora enxergar! Morre! Lá no fundo! Caraca! Eu não vi que tá vindo um tiro! Lá de cima? Mas de cima não deve estar vindo! Olha lá! Morre! De trás tá de boa! Lá no fundo tem um ainda! Vai! Fude! Tocaram o negócio! Lá no fundo, ó! Tem uma daquelas de sniper, né? Tem uma daquelas de sniper, né? Bora aqui, ó! Vamos avançar, galera! Vamos avançar! Tem uma arma boa, ó! Boonshot! Tocaram! 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 Morre! Tem mais um lá que eu vi a esquerda! Tocaram! 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 Deixa avançar, não! Vamos pegar mais hammer burst aqui! Tem mais munição! Tem mais um lá no fundo, né? Bora! Caraca! Olha aqui o tamanho! Olha lá tem outro! São dois! Lá atrás tem outro! Tem mais outro lá atrás também! Eita! Morre! Tem um rastejando aqui, ó Olha Vai ter esse rastejando aqui, ó Ah, tinha um negócio explosivo que dava pra ter usado ali Bora, vamos pegar essa parada aqui, ó Vamos lá, aqui eles não viram Como assim, galera? Tirotei e peguei Olha lá Tá, vamos tocar um negócio ali Ah, tá maluco lá, ó Não vou poder tocar Oh, headshot Aí, bora, bora, bora ajudar Aí, o que foi, né? O que eles tem aqui, malécio? Cadê? Nossa, onde é que tá isso, hein? Negócio do teto aqui também Aqui! Caraca! Tá no meio do negócio Aí Boa Tá indo, tá indo Tem mais alguns aqui em cima Vocês dois, sigam em frente Aí, vamos pegar aqui a munição Cuidado, suor Ah, só proteger aqui Pegar um coverzinho Ah, eles já viram Já tem um cover Caraca, de longe Não tô conseguindo pegar muito Aí, já foi um Então, tô correndo esse bicho Vou me abalar? Vou É horrível demais Dá pra avançar, dá pra avançar Opa! Caraca, galera Taca o negócio aí Epa Caraca, ninguém Caraca, não dá pra recuar, galera É aqui mesmo É aí mesmo Opa! Que isso? Caraca! Nossa, eles abrem Que nem os instaladores Vamos vazar, galera Vamos vazar Vamos vazar pro outro lado Aqui, pro outro lado Caraca Morre Caraca, olha aqui Eita, que foi na gente Focou a bomba no bicho Tá muito ruim de pegar a cover aqui, galera Nossa, ele nos pegou aqui um pouco ainda Nossa, ele nos colocou Caraca, vai Coloca esse negócio dele Boa Boa Ele tá vindo pra ti Tá vindo em ti Caraca, sai daí, maluco Caraca, ele foi em cima do drone Bora Ah, nossa, nossa, amigo Uuuuh Ah, ele tá favorável Ali no cantinho, ó Tem um lotezinho Nossa Que jeito é isso, senhor? Massa, hein Ah, vamos seguir aqui Uh, deu certo Beleza Nossa, tá gosmento isso aqui, hein Ó, aqui tem uma parada Não dá Tá trancada Tem que achar outra forma de abrir Hum Se tem alguma coisa aqui Não Deve ter um outro acesso por aqui Vamos ver mais por trás aqui Sala de controle Não tem a senha Não é que não pediu senha Ele dizia que tava trancada Pra rachar outro lugar O Dave consegue, será? Vem aqui Ah, aqui, ó Tem uma abertura Ah Dave, olha aquele pain Buraco aqui Dá bem o espacinho pra ele interagir ali, né Opa, ele veio por aqui, né Ah, meu querido Aí sim, né Aí sim Abri numa porta Estão fazendo muito mais Bom, de qualquer forma A porta está aberta Jumba E agora? Então os dados que o Dave baixou Tem um buraco no acesso de segurança mais alto O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada Mas agora eu preciso saber Acho que o que está faltando Ali tem uma coisa, hein Vamos dar uma olhada aqui no escritório Tá bom? Positivo Tem uma placa da CGO Gear de Azura caído Anton Morris, CB Jacinto Analisando proximidades Detetando tecnologia frio e o Soledad da CGO Ah, fala sério Isso é maldade Tá, aqui não tem nada, né Tudo escuro Vamos ver se o Dave consegue achar alguma coisa aqui Não, né Tá de boas Vamos ver nessa outra sala aqui O escuro é mais difícil Ah, tem alguma coisa que não conseguiu acessar Manda ele passar se não conseguir Não tem nada, né E aqui, ó É um prazer servir ao lado de vocês Opa Opa Tem alguma coisa aqui Vamos lá, vamos juntos Legal, robôzão aí Aham Aqui, ó Tem um lootzinho Só se ligar Comentários Dúvidas Por favor, Lívia Os levantarão e sair dos pagamentos Só eu tô com uma impressão ruim Quando o jogo começa a dar muito loot pra gente Já sei que é uma parada Achei uma coisa aqui Beleza Vamos pegar tudo aqui Ah, tamo cheio já Ah, granadinha Beleza Caraca Tem muita coisa aqui Vamos fazer bom uso disso Pegar a munição Opa Não, pegar a lança retró Legal É isso aí Nossa, tá dando até a arma Então eu só digo o seguinte Beleza Vamos achar o escritório A gente vai olhar para Preparar que agora vem, né Ó, aqui tem alguma coisa também Mais granada Mas a gente já tá com o máximo Então Não adianta Pra cá era isso Os corpos Vamos nessa Pra cá era isso também Vamos ter que ir pra cá, então É por aqui mesmo, hein Eita Olha lá, olha lá Ó, que geral, galera Eita O que que houve? O robô já era, galera E ainda tem bicho lá, ó Caraca Não, caraca, a gente tomou muito dano Acho que a gente vai ter que chegar mais perto Cuida por aí Caraca, a gente tá muito exposto aqui Morre Olha ali Ah, tem esses trecos voando aí Reconcheteando Caraca, vamos ter que dar uma avançada aqui Caraca, o negócio está estrega Tá jogando esse negócio aí Tá Tentar tocar um negócio aqui Toma 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 dano, então Toma dano Morre, desgraça Vou finalizar ele com isso aqui, então Toma Beleza Recarregada O que que temos aqui? Three shots Vamos trocar, então Um shot por essa aqui Esparos contínuos não apenas super aquecem essa arma Mas também desativam cada um dos três canos Progressivamente Você pode resfriá-la com o botão RB Vai, deve ser da fio violenta Hammer Burst Olha lá Só assim, né De pro parque vai ter um milhão por que você Ai, o que que tá tomando fio? Morre Morre Agora tem que dar uma resfriada nela Maneiro Olha aqui embaixo Nossa, já destruiu na hora Na hora Vamos achar o escritório E como seriam as instalações do escritório de comando? Deve ser uma porta grande Com uma placa, talvez, escrito Comandante É uma resposta justa Aí tem uma coisa brilhante Ó, autorização de ataque de míssil Light Mass Aqui Parece um registro de ordens de ataque de alto nível Míssil Light Mass Datado bem da época em que As guerras do pêndulo acabaram Mas porque estavam atirando contra Vazgar Eles não eram o estado da URI Isso aqui que tinha Mobilidade fica zoada aqui com essa arma Ah, sim, né Que bola Diga-se Ó, o cara tá carregando um monte de coisa É muito maneiro É É, o escritório de comando é aqui Mas a porta tá trancada E aí, tem como abrir aqui? Não tem como dar tiro no vidro No vidro, talvez É, tentei dar no vidro e ele deu um chute no ferro Tenta atirar no vidro, né? Ah, aqui, ó Aqui pode ter alguma coisa Ali Ele consegue entrar por ali Ah, isso aí aqui, ó É, da hora Ele vai conseguir abrir por dentro Ah, não consigo segurar as duas aqui ao mesmo tempo Bom, deixa aquela ali por enquanto no chão Aqui, ó Tem alguma parada aqui, ó Aí, ó Esquema do martelo de Aurora da URI Esquemas técnicos para a construção Da arma de raio orbital Martelo da Aurora No passado, essa arma decidiu o destino de ambas as nações e das espécies Essa arma tem um peso bem importante na série, né? Os esquemas da arma Mais alguma coisa por aí? Não, né? Aqui não, né? Mas deve ter mais coisa aqui Beleza, escritório de comando Vamos explorar Aí Opa Tá Vamos ver se o Dave consegue abrir Ah, que sensacional, né? Tem um negócio aqui Legal É, agora é aquela hora que a gente consegue o negócio, mas tem inimigo Mas assim, quase negais Tá, vamos pegar isso aqui Vamos lá Nossa, ele tá segurando com uma mão agora O cara é... É ninja É ninja Bora lá, então Ele correndo, ele caminhando com a arma pesadona Ah, olha aqui, ó Isso aí Um shot Pra cá, eu tirotei Munição explosiva, ó Opa Já tem coisa aqui Tem barulho, né? E aí, então Ele tirou lá fora Merda, não tava de brincadeira Caramba, não dá pra ficar aí sozinhos um minuto Aí, ó É, muita engraçada Corre, galera Vamos pegar Caramba, olha esse negócio aqui Uh, uh, uh Bora Ele tá com uma dessas também Ele tá com uma dessas também, galera Achei que mata aqui primeiro Caraca, ele tocou dentro Olha a frente Uh, é, se eu só pudesse fazer, eu fico muito sem dar a frente Aí não, real É uma granada, então Aí É lá na maluca Ah, vamos invadir, vamos invadir Opa, drop shot Ó, caiu uma coisa pra gente Não, uma bomba Ah, achei que era Beleza, galera Esse time é sensacional Ah, é maravilhoso É, acredite se quiser Ótimo Então, acho uma porta pro Dave Se encaixar, ele inicia o lançamento Tá legal Vamos ver aqui A gente teve sorte que o Fórmula destruiu tudo Tem loot lá do outro lado Vai tomar dano, será? Marcos, você conhece bem, Radin Quão brava ela vai ficar se a gente lançar isso aqui Ah, eu diria que vai ter algo entre uma úlcera e um anel Ah, por mim tá ok Ah, vamos lá Por aqui não dá, né Tá, vamos voltar aqui É todo seu Aí, vamos lá Seguência de lançamento Primeira etapa pressupizada Iniciar lança Opa Será que vai dar ruim? Erro 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 Tá enterrada, né Eu vi que tava fácil demais É, opções Sai daí As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo Beleza, então tá Vamos Exergir hidráulica externa ligando Não Vamos abrir a escotilha O quê? Moleque, escuta o jovem Você tem que sair daí Não, a gente veio aqui pra isso Agora vamos até o fim Isso aí Não vem da pra trás agora Ai, ai, ai Vamos Aguentar aqui e ainda abrir a escotilha Vem comigo Caraca, esse podia não ter saído da malão dessa Não ia parar de te seguir Ah, boa sorte então Agora vamos abrir essa escotilha Aí sim Esse podia É uma abrindo a marra Tá Lá em cima Caraca, ele tá queimando tudo aqui Caraca, olha aqui Nossa, estamos com pouca Caraca, com a pistolinha mesmo Aqui Eles estão saindo com as blumas Ah, desgrava Temos que passar por esse vão Brody Aqui Como é que a gente vai passar Olha lá, tem um negócio com o Dave interagir ali Dave, abaixa a plataforma Aí Bora, parceiro Caraca, esse negócio Estou mexendo no negócio de fogo Esse não Vamos lá Aí, baixou o fogo Passou o negócio agora Boa Ah, preciso de outra arma Aqui, olha Aqui, olha Aí, na hora Desce Nossa Vou baixar esse fogo aqui Bora Ele resiste mais Tem que matar Ele morreu, né Morreu O cara morreu Caraca, não me engatilhando Contra isso Ah, não acredito Outro negócio Ah, mas daqui dá Bora, bora, bora E aí Amor burst Tá, munição Onde? Na escada Ah, não que vai aparecer gente na escada Vamos subir logo Caraca, olha aí Caiu os negócio na hora Tá caindo tudo Ali, ó Terminar de matar Bora, bora Bora, bora Não é Vou pegar o Nash Ou eu trocar a boomshot Pela o Nash Não vou Aí sim Escopetão Tem que subir mais Aqui, ó Caraca Ah, esse foi queimado Sai fora Recua, recua, recua Atirei nele Isso aqui, né Vai Bora Ai, caraca A gente caiu Sai fora daí Rápido 10 segundos para lançar Caraca Tempo Vamos lá Passa, leva Não O Deve ainda está lá E tá aí Mas ele é só um robô Isso não é culpa dele Não Aí Que massa Ah, que da hora Essa missão, hein Aí sim, hein Uhul Ah, achei muito massa Essa missão aqui Bem legal Bem animado Esse jogo Vai Quente, quente, quente Inacreditável Sam, prontos para extração Pesado, hein Show, hein Que massa Que massa Oh, liberamos a conquista Ele lançou o foguete Massa Caraca, galera Que começo de jogo Muito bem Muito bem Muito bem Que massa de jogo Galera Vamos fazer o seguinte A gente está no capítulo 1 ainda No ato 1 Vamos começar o capítulo 2 Aqui A gente vai fazer o seguinte, galera Acho que vamos ficando esse vídeo por aqui Que esse vídeo aqui É até dessa série Bulldog inicia no game É para a gente ter um gostinho inicial do game Aqui A gente vai continuar exatamente de onde a gente parou Nas lives Aqui do canal Lembrando que a gente tem sempre lives Segundas, terças Quintas e sextas Às 8h30 Aqui no YouTube Na fanpage do Bulldog No Facebook E no Twitch, né Então Não deixem de conferir as lives também E aproveitar e agradecer A equipe do Xbox Por ter mandado antecipadamente o jogo Para a gente testar aqui com vocês No canal Valeu, pessoal Valeu mesmo, galera Pessoal, valeu aí E até a próxima Música 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 Música